Olá minha gente, eu sou a Andressa, atendente da Burgos. Eu comecei a trabalhar com a Burgos tem mais ou menos uns dois anos. A nossa dificuldade no começo, desde que entrei na Burgos, sempre foi a questão do atendimento, a questão da demanda do atendimento. Essa questão da demanda do atendimento que sempre complica um pouco para nós aqui atendentes é que todos os dias vai surgindo clientes novos, clientes já também da nossa cartela, que vai entrando em contato com a nossa empresa e isso vai entrando em uma fila de espera que vai congestionando. Olha, quando eu comecei a trabalhar na Burgos, tudo que eu sei em relação ao atendimento, em relação ao fechamento de pedidos, em tudo que envolve a empresa Burgos, eu aprendi com o próprio. Então tudo que eu sei, todo o meu atendimento que eu passo para cada cliente, foi aprendido conforme as orientações do Burgos. Não, lidar com o público não tem problema nenhum não. Chegou, a gente conseguiu atender, seja ele de onde for, como for, a dúvida que for, a gente está aqui para suprir essa necessidade. Embora que tenha essa questão da quantidade de pessoas que entram em contato conosco, a gente ainda às vezes não consegue dar conta. Nós temos outros atendentes além de mim, mas a gente não consegue realmente suprir ainda essa necessidade. Acredito que depois o Burgos vai falar melhor em relação à automatização do sistema. Que é para justamente os clientes não ficarem chateados em relação à demora e afins para serem atendidos e resolver o problema de todo mundo. A Burgos Camisaria significa, na minha vida, meu Deus, significa tanta coisa. A Burgos Camisaria significa aprendizado, significa resiliência, significa futuro, significa... É um conjunto de coisas positivas que a Burgos Camisaria significa, principalmente futuro. Pois bem, eu quero agora fazer um convite, na verdade são dois convites, tá? Tanto para o cliente que ainda não nos chamou no link do WhatsApp, tá? Nos chame, faça seu pedido, entre em contato conosco, mande seu nome, seu endereço, qual vai ser a sua forma de envio, tá? Enquanto o sistema ainda não está automatizado, a gente está com o atendimento totalmente humanizado. Quando automatizar o sistema não quer dizer que vocês vão perder o contato conosco, não, tá? Nós temos toda uma questão... Toda uma logística, tá? Também para falar com o cliente do modo humanizado. Hoje estamos ainda 100% humanizado, tá? Mas entre em contato conosco, tá? Se porventura acontecer um certo atraso no atendimento, então vocês já estão cientes que é devido à demanda e a gente vai chegar no teu atendimento. A gente atende de acordo com a ordem de chegada das mensagens. Então sempre de baixo para cima, tá? Então se porventura demorar um pouquinho o atendimento, tenha um pouquinho de paciência que a gente vai chegar lá. E o meu outro segundo convite é para te convidar a conhecer a nossa loja física no Moda Center Santa Cruz. Fica localizado no Setor Branco, Rua F, Box 74 a 80. Vamos embora. Como diz José Burgos, hoje é dia de vencer. Vamos para cima que foguete não tem ré. Burgos Camisaria, confia no que você veste. Brasil!